Música Nesta terça-feira os parlamentares iniciaram a ordem do dia discutindo a proposta apresentada pelo presidente da LERJ, deputado André Siciliano, que autoriza o Estado a rever o incentivo fiscal concedido às empresas interessadas em patrocinar eventos culturais e esportivos. Pela lei em vigor, as empresas podem descontar até 3% do ICMS recolhido em cada período para apoiar eventos deste tipo. O parlamentar quer flexibilizar esse limite para até 10% do valor do imposto devido e incluir empresas de pequeno e médio porte com receita operacional bruta de no máximo 4,8 milhões de reais. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. O símbolo mundial do autismo deve ser incluído nas placas que indicam atendimento prioritário em estabelecimentos do Estado do Rio, como supermercados, farmácias e bancos. É o que diz o projeto apresentado pelo deputado Rosenberg Reis, que recebeu cinco emendas e retornou para análise das comissões. O Rio pode ganhar um programa de defesa e incentivo à atividade das Baianas de Acarajé. O programa deve garantir que as Baianas trabalhem em todos os municípios do Estado, além de valorizar a atividade que foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. O projeto da deputada Tia Ju foi aprovado e vai à sanção do governador. A gente fica muito grata por essa valorização. A Baiana de Acarajé, o ofício, nós somos patrimônio imaterial e é muito importante essa visibilidade, não somente no município do Rio, mas em todo o Estado. Há muitas Baianas, eu sou coordenadora, hoje nós temos 112 Baianas associadas e muitas delas ainda têm o preconceito, a dificuldade de montar o seu tabuleiro nas ruas. Então, esse programa de lei que vai proteger, que vai amparar, vai nos dar mais segurança. O que a gente quer com esse programa é garantir sustento, empregabilidade e a cultura viva. Outro programa discutido durante a sessão foi o apresentado pela deputada Dani Monteiro, para incentivar eventos de pequeno porte da cultura popular. A ideia da parlamentar é fomentar eventos com a participação de até 2 mil pessoas, facilitar procedimentos administrativos e promover a capacitação dos profissionais para que eles tenham condições de receber o incentivo público. O texto também prevê que o governo ofereça espaços públicos para a realização dos eventos que não cobrem ingresso. O projeto recebeu uma emenda e retorna para análise das comissões. Durante a primeira sessão extraordinária, os parlamentares discutiram duas mensagens do Poder Executivo. A primeira prorroga o regime de reserva de vagas nos concursos públicos estaduais para indivíduos negros e indígenas, até dezembro de 2034. A segunda mensagem discutida reestabelece, em caráter vitalício, as pensões mensais concedidas a sobreviventes ou familiares de vítimas fatais, das chacinas de Vigário-Geral, da Candelária e do assalto ao ônibus 174, que tiveram seus pagamentos cancelados por não haver especificação em relação ao período em que seriam destinadas. A mensagem faz esta correção, tornando vitalícias as pensões concedidas, com o valor de até três salários mínimos nacionais. Familiares das vítimas de Vigário-Geral compareceram à sessão e falaram sobre a importância de terem suas pensões retomadas pelo Estado. Isso foi um marco para o país, porque nunca, em estado nenhum, vítima de violência, de quem deveria nos dar segurança, teria uma pensão indenizatória e vitalícia. Então, marcou muito. É uma data que vai ficar marcada. Um legado que nós estamos deixando para netos, bisnetos, que eu já sou bisavó, então, quer dizer, já tem um legado grande. Isso é muito importante. Então, eu perdi, foi oito pessoas da minha família, meus pais, meus irmãos, uma cunhada. E eu acho que sem luta não há vitória. A toa que nós estamos aqui, lutando e vencendo com a ajuda dessa casa aqui. Nossa, eu estou muito feliz, estou muito contente. Não é que não vai trazer a minha família de volta, é que não vai trazer nunca mais. Mas, pelo menos, dá um alívio para a gente. O deputado Luiz Martins apresentou proposta para criar uma identificação própria para os conselheiros comunitários de segurança. O parlamentar quer que a Secretaria Estadual de Segurança, em parceria com o ISP, o Instituto de Segurança Pública do Estado, forneçam aos conselheiros uma carteira profissional de identificação e um colete escrito agente público. Esses conselheiros são os responsáveis por intermediar a comunicação entre a sociedade civil e as autoridades públicas. A proposta, aprovada em primeira discussão, ainda retorna ao plenário. A deputada Mônica Francisco apresentou proposta para ampliar o programa Patrulha Maria da Penha Guardiões da Vida. Criado dentro da Polícia Militar, o programa consiste na realização de visitas periódicas às residências de mulheres em situação de violência doméstica, para verificar o cumprimento das medidas protetivas e atuar no fortalecimento e encorajamento das vítimas, incentivando as denúncias. A Patrulha também poderá administrar palestras e cursos de capacitação no combate e prevenção à violência doméstica. O texto recebeu uma emenda e retorna às comissões. O deputado Luiz Paulo apresentou proposta para garantir paridade remuneratória aos aposentados e pensionistas do Estado. Segundo o parlamentar, estes servidores não tinham os proventos e pensões devidamente atualizados, até que os mesmos entrassem com o pedido formal de revisão do benefício. O projeto tem o objetivo de fazer com que estes vencimentos sejam automaticamente reajustados sempre que houver atualização da remuneração dos servidores que se encontram na ativa e em cargo compatível. O texto aprovado em primeira discussão ainda retorna ao plenário. Eu espero que volte rapidamente e isso possa vir a lei para que essas instituições de fato entendam que quando há uma reposição salarial do ativo, o inativo e pensionista precisa, para e passo, também ter a sua reposição salarial. Porque é uma injustiça que se faz nesse país, em particular com o nosso Estado, com os aposentados e pensionistas. Parece até que eles são aposentados e pensionistas e aí fazem parte de um segmento que não tem a evitar como definir a Constituição um tratamento paritário. E são pessoas que deram a sua vida ao serviço público. Então estamos tentando aí fazer justiça. A deputada Marta Rocha quer criar regras para a doação de cabelo humano usado na confecção de perucas destinadas a pessoas com câncer. De acordo com o texto, o governo deve cadastrar as entidades do terceiro setor aptas a receber as doações. E essas instituições devem emitir um termo de recebimento do produto, com informações sobre o doador, o peso do cabelo doado e a data da doação. O texto diz ainda que devem ser oferecidos cursos de capacitação na Faietec para interessados em trabalhar na confecção das perucas. O projeto aprovado vai à sanção ou veto do governador. Foi a Fundação Laço Rosa que nos apresentou esse tema, discutiu conosco a elaboração da lei. E o que a gente está pedindo é que haja uma coordenação por parte do governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, e um controle dessas doações que, em última análise, sejam carreadas para o destinatário, que são as mulheres portadoras de câncer. E os deputados Samuel Malafaia e Valdeque Carneiro querem a criação de um programa de estágio na rede pública de ensino para os alunos de licenciatura das universidades estaduais. Além de promover oportunidades de aprendizagem profissional, os estágios que terão caráter educativo supervisionado também poderão ser utilizados para o melhor desenvolvimento de alunos com necessidades especiais. A proposta foi aprovada em primeira discussão. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri